É, rapaziada, e o Boca tendo pra final sem ganhar, hein, véi? Sem ganhar nenhum jogo no mata-mata, né? Às vezes, às vezes, é raro, mas acontece com frequência, né? O futebol nem sempre é justo. Essa é a verdade. O Boca, futebol de muita catimba, de muita... O futebol fraco, vai, fala a verdade, o futebol fraco do Boca. Mas... Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, e chega a final. Ô, galera, é o seguinte, é... Como de praxe, eu tenho muitos palmeirenses no canal. Sempre faço o react quando o Palmeiras ganha, a galera adora, tal. Em jogos importantes eu faço também, mesmo na derrota, tá? E isso, às vezes, normalmente 100% das vezes, acontece de perder muitos inscritos. E como já está acontecendo, e eu sempre brinco com a galera... A culpa do Palmeiras perder foi minha, tá? Eu assumo total a culpa do Palmeiras perder, por isso que a galera cancela a inscrição no meu canal. Então, caso você não é dessa turma e queira fortalecer o rolê, seja bem-vindo. Se inscreva. Uma análise sem clubismo, tá, rapaziada? Eu não vou vir aqui zoar o Palmeiras, torci contra, com certeza, fiquei feliz pela vitória do Boca, com certeza. Mas eu não vou fazer o vídeo pra zoar, tirar sarro. Eu vou dar a minha visão de quem gosta de futebol, tá? Uma visão de quem gosta de futebol, porque em respeito aos palmeirenses que são membros do canal, que gostam do canal, e pedem análise sem clubismo, mesmo na derrota, pra ver se a análise é a mesma daqueles que assistem com emoção e daqueles que assistem sem emoção, como é o meu caso, tá? Esse vídeo é patrocinado pela Mais Ágil, fixado pelo meu comentário, o link na descrição está pra você adiantar o seu FGTS. Não sabe como? Chame os caras, tire as suas dúvidas em até 24 horas, o dinheiro tá na sua conta. Mais Ágil, a parceira do canal. Ó, galera, é o seguinte, é... Eu até troquei ideia hoje à tarde com o parceiro meu palmeirense, o José. José, que eu tô até, desmaiou na academia, né? O José é monstro, né, velho? O apelido do José é Pipi. Eu não ia falar, mas vou ter que falar, velho. O apelido é o Pipi. Então, abraço pro Pipi, ele tá puto da vida, né, a gente nem vai assistir esse vídeo. Mas eu falei pra ele, eu falei assim, ó, Pipi, é o seguinte, meu irmão. Se o Abel entrar com o Mike, ele perde minutos preciosos pra conseguir o abafo e conseguir o resultado logo na primeira etapa. Necessariamente não o Mike em si, o jogador, mas sim dois laterais. Até o Pipi falou, pô, mas acho que ele vai entrar com o Hendrick e o Luiz Guilherme. Eu falei, tem que entrar. Não tem a opção de não entrar. Tem que entrar com o menino Hendrick. O moleque tá voando, tá jogando bem. O Hendrick é o substituto do Dudu. Não tem, não tem que inventar. E pra minha surpresa, e pra minha felicidade, pra desespero dos palmeirenses, o Abel novamente coloca os dois laterais juntos, né, a dobra ali entre Mike e Marcos Rocha e não foram bem. Não foram bem. Um primeiro tempo onde o Boca acha um gol. Não que o Boca merecia sair vitorioso, mas o Palmeiras também não mereceu. O Palmeiras também não mereceu, fez um primeiro tempo horroroso. E o 0x0 seria o ideal. O Boca naquela, que todos nós sabíamos, o Boca entraria pra quê? Pra se defender, pra catimbar e pra levar nos pênaltis. Onde o Romero foi provado que realmente é um puta de um pegador de pênalti. Então, primeiro tempo de muita catimba, o Boca faz 1x0, enrola, 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 bate, bate, bate. O Palmeiras também não foi bem. E no segundo tempo acontecem as modificações que o Abel deveria ter já iniciado a partida, né. Ele coloca o Luiz Guilherme, ele coloca o Hendrik, ele acaba tirando o Arthur, puxa o Marcos Rocha, puxa o Mike pra lateral. E é onde o Palmeiras cresce, onde o Palmeiras começa a criar as chances. E onde já começa a surgir aí a partida espetacular do goleiro Romero. Que fecha o gol e garante ali o 1x0 por um bom tempo. Até o Rojo, que eu conheço muito bem da época de Manchester United, que é burro pra caramba. Amarelado. O cara amarelado vai dar carrinho, hein, na credibilidade. Eu não consigo entender jogador profissional às vezes. Mas enfim, não vai jogar final agora, né. Amarelado dá o carrinho, o Boca fica com 1x0. E aí é a pressão total do Palmeiras. Logo na sequência o Piqueires faz o gol de empate. Mas o Palmeiras não consegue fazer a virada. E nos pênaltis aí o Palmeiras é batido. Devido ao Romero pegar duas cobranças. E duas cobranças espetaculares, cara. A primeira do Rafael Veiga foi bem batida. Foi forte, cara. Não foi tão... Foi meia altura. Foi um pouquinho pra cima do que pro meio, vai. Mas foi forte, foi cruzado. Uma defesaça do Gustavo Gomes também arrasante, muito boa. O Romero, ótimo goleiro. E que também jogou no Manchester United, né. E galera, é o seguinte. Alguns pontos que eu gostaria de falar além da escalação errada do Abel Ferreira. Quem foi bem do Palmeiras hoje, ao meu ver, foram os meninos. O Hendrick entrou muito bem. Luiz Guilherme entrou muito bem. O próprio Kevin entrou bem. Já os veteranos, aqueles que normalmente decidem para o Palmeiras, não foram bem. Gustavo Gomes foi muito mal. Inclusive, o Gustavo Gomes falha no gol do Boca, né. Ele dá o bote errado ali, fica pra trás. O Merentiel entra na área e acaba cruzando pro Cavani. Não foi bem o Gustavo Gomes. O Rafael Veiga, que a torcida do Palmeiras esperava ali conseguir uma boa atuação. Visto que não tá aquele Rafael Veiga de antes, né. Bom jogador, tudo, mas já teve num nível top de linha do país. Não tá conseguindo corresponder. Não foi bem hoje. Tomou muitas decisões erradas. Não foi bem. O Rony foi bem, foi brigador, tentou. O Gabriel Menino é mais limitadão. O Piqueires foi bem, inclusive fez o gol. Mas assim, o Palmeiras merecia classificação em relação ao Boca, mas não porque o Palmeiras jogou muita bola. E sim porque o Boca realmente não jogou. O Boca só catimbou, só bateu, só enrolou. Até porque não tinha bola pra jogar. No mano a mano não tem bola pra ganhar do Palmeiras. Isso é um fato, né. Não tinha o que fazer. Então jogou dentro das suas limitações. Mas o Palmeiras merecia. Porque criou uma chance ou outra, mas ficou sim abaixo do que o Palmeiras poderia produzir. A ausência do Dudu é uma coisa que sente muito. Eu vendo de fora assim, eu falo, pô, como rival, né. Você vai enfrentar o Palmeiras com o Dudu, você fica, pô, vai dar merda ali, velho. Agora você pega o Palmeiras e o Dudu, você fala, pô, beleza. Tem bons jogadores, mas, pô, não tem o Dudu. Já é uma puta de uma diferença, velho. Porque o Dudu realmente é craque. Fica aí uma questão de momento de tristeza pro Palmeiras. Porque todos esperávamos a classificação do Palmeiras. Até porque o Boca é fraco. Mas a bola é jogada dentro de campo. E o Palmeiras perde novamente para o Boca Juniors. Foi assim. Em 2000 foi assim. Em 2001 as duas non-pênaltis que eu assisti e torci muito. E hoje novamente, né. E perdeu em 2018, se eu não estiver enganado, aquele do Benedetto, né. É, rapaziada. Vida que segue. E com certeza vai ter muito palmeirense reclamando aí pra contratar jogador, né. Porque não tinha o substituto do Dudu. Deveria ser o Hendrick, mas poderia ter um jogador mais cascudo pra fazer essa aí. Um décimo segundo jogador com mais bagagem, né. Não tem. E aí o Palmeiras acabou sendo eliminado. Beleza? Galera, tamo junto. Forte abraço. É nóis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí